Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é o que é o que é? Onde é paul duro vava, e mamou me rio tu, e mamou me riso que era vava, te coutar ti cava, pão tu te cava, onde é paul duro vava, e mamou me rio tu. Música 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 Mamou me riso que era vava, te coutar ti cava, pão tu te cava, onde é paul duro vava, e mamou me rio tu. Música 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 Música